Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, aumentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui 200 dinheiros. Ou, se ele precisar diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe, 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 232 dinheiros. Considere ainda que nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Então, independente do que acontecer, é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Beleza, segue o jogo. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, vamos voltar aqui. Olha só, algumas coisas que a gente vai colocar. Galera, o que acontece? Você está comprando um carro, no caso, financiado. Para a gente saber o valor pago, gasto, é bem simples. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você pega a quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcela. Então, vamos chamar de carro. 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 O valor do carro. Você pega o número de parcelas vezes o valor da parcela. É isso. O primeiro formato é esse. Número de parcelas vezes o valor da parcela. Agora, eu preciso voltar no texto aqui para eu ver alguns detalhes. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais cinco parcelas, o valor de cada uma diminui 200. Então, tipo assim, pensa comigo. Eu vou acrescentar. Em vez de pagar N, vou pagar N mais cinco parcelas. Então, de acordo com o texto, ao pagar mais cinco parcelas, eu aumentar o prazo em cinco parcelas, o valor da parcela diminui 200 reais. Era V, cai para 200. E no final das contas é a mesma coisa. Perfeito? Só que tem outra situação aí também. Olha só. Colocou assim. Ou se ele diminui o prazo com quatro parcelas a menos. Então, ele fala, não, não, não. Tem N parcelas. Tira quatro. Eu vou pagar quatro a menos. Com isso, o valor da parcela aumenta 232 reais. Então, tem três formas de pagar. Número de parcelas vezes o valor. Ou então, aumenta cinco parcelas. Dá para diminuir 200 no valor. Ou retira quatro parcelas e dá para aumentar 232 reais no valor da parcela. Galera, e aí é isso. Vem comigo. Vem com o brother. Lembre-se, vai dar certo. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, por exemplo, este NV, primeiramente com essa equação e depois com essa equação. Tá bom? Vou fazer isso com NV. Olha só, NV é igual. E aqui eu já vou aproveitar e fazer uma distributiva, um chuveirinho. N vezes V, fica NV. N vezes menos 200, menos 200 N. Cinco vezes V, cinco V. Cinco vezes menos 200, menos mil. E aqui agora eu vou igualar a NV com esse aqui, brother. Distribui, pai. Distribui, pai. Vem, vem. N vezes V, fica NV. N vezes 232, mais 232 vezes N. Menos 4 vezes V, menos 4V. Menos vezes mais, menos 4 vezes 232. 4 vezes 200, 800. 4 vezes 32, 128. 4 vezes 200, 800 com 128, 928. Tomara que eu não tenha errado. Se tiver errado, ferrou. Galera, tudo que estiver idêntico dos dois lados, você manda embora. NV tem dos dois lados aqui também. Nosso sistema melhorou. Está vendo aqui, 205 e 1.000? Eu vou dividir todo mundo por 5, para dar uma aliviada. Ficou zero. Menos 200 por 5 vai dar menos 40 N. 5V por 5 vai dar V. 1.000 por 5 é 200. Isso aqui eu estou sabendo. Esse aqui, vou dividir por 4. Vou dividir por 4. Vamos lá, Márcia. Vem comigo. 232 por 4. 200 por 4 é 50. 32 por 4 é 8. Vira 58. Beleza? 58. Deve ser isso mesmo, né? Galera, 4V por 4 fica menos V. 928 por 4. Caramba! 928 por 4. Me ajuda aí. Ó, 928 por 2. Para dividir por 4, divide duas vezes por 2. Vai dar 464. 464 por 2. 232. Eu acho que eu sou tolo, né? Eu fiz a conta. 4 vezes 232. Só voltar, velho. Caramba, bicho. Pelo amor de Deus. Aí vem que é mesmo. Você é burro, cara. Né? É o Caetano, né? Galera, eu acho que está de boa aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisinha para a gente fazer. Então, só verificando nossa multiplicação, que eu gosto de verificar no final do sistema. Eu acho que está de boa. Vem comigo. Você vai somar todo mundo da esquerda e todo mundo da direita. É massa errar quando é no ao vivo, né, velho? Ó, 58 menos 40 vai dar 18N. Eu acho que vai dar certo. Estou confiante. Aqui vai ficar menos 432. Ferrou? Ferrou. Eu vou fazer o seguinte. Menos 432 vem para a esquerda, que ele vem positivo. E fica 18N. Aí a letra não tem que ficar do lado esquerdo, não. Ela é livre, brother. Fica do lado que ela quiser. É 18, está multiplicando, vem dividindo. 432 por 18 é igual a N, velho. Vou fazer aqui, ó, raiz. Raiz, ó, no jeito raiz. 432 por 18 é 2. 2 vezes 18, 36, tá bom? Aqui vai dar 7. 72 por 18, ferrou. 18 com 18 é 36. Dobrou, 72 dá 4. Máquina, estou muito agitado, hein? Ah, no estilo pipa voada. Vamos lá. N é igual a 24. Cabou. N é igual a 24, brother. Beleza, máquina? Certinho aí? Certinho aí?